A benção te aluzia A benção te aluzia A benção te aluzia Um pouquinho de café A benção te aluzia A benção te aluzia Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café A coruja cantou O galho da laranjeira Quem quiser tomar café Vai falar com a cozinheira A coruja cantou O galho da laranjeira Quem quiser tomar café Vai falar com a cozinheira Bonitinho, meu amigo De novo Isso, meu amigo A benção te aluzia 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 Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café Simbora A coruja cantou O galho da laranjeira Quem quiser tomar café Vai falar com a cozinheira A coruja cantou O galho da laranjeira Quem quiser tomar café Vai falar com a cozinheira A coruja cantou O galho da laranjeira O galho da laranjeira